Música O trabalho no campo não para e o produtor busca sempre soluções que o ajudam a manter o ritmo de sua produção. Mas não são só os produtores, a busca por conhecimento também é constante por profissionais e por que não para os futuros profissionais. O Dia de Campo promovido pela Fundação MS traz muito mais que informações tanto para produtores como profissionais da área e estudantes do setor. Quem fala um pouco mais sobre este Dia de Campo é Fernando da Fundação MS. Fernando, fala pra gente o que foi apresentado no Dia de Campo de hoje. Bom, nesse Dia de Campo nós temos vários assuntos em pauta, assuntos de grande importância para a atualidade agora do cenário agrícola do Mato Grosso do Sul. Então nós vamos ter o pesquisador Carlos Pitol apresentando as variedades de soja que a gente tem, qual seria a melhor variedade para a região, para cada região, qual é a época de plantio adequado. Então esses assuntos vão ser abordados por ele. Eu vou estar tratando um pouquinho sobre a questão de helicoverpa armíngera e outras lagartas, então falsa medideira, lagarta da soja. E o percevejo barriga verde para o início da semeadura do milho. Apesar de a gente estar falando no Dia de Campo de soja, nós já estamos com algumas áreas com milho plantado, então falar um pouquinho dessa praga-chave no início da cultura do milho. Um dos destaques para o Dia de Campo foi a palestra sobre o temido percevejo barriga verde, que causa grandes prejuízos às lavouras de milho. Bom, o percevejo barriga verde é uma praga que a gente já conhece há bastante tempo, só que com essa intensificação do sistema soja e milho, e a antecipação do plantio de soja e do milho, então nós temos um aumento do ataque dessa praga. Então, é colhida a soja, o percevejo barriga verde é uma praga secundária na soja, então ele não causa muitos danos à cultura, só que quando a gente planta o milho, aí ele se torna um inimigo muito grande, muito sério. Ele tem uma capacidade de dano na cultura do milho muito grande, atacando a semente, o que causa um desenvolvimento anormal das plantas, uma perda de vigor e, consequentemente, perda em produção. Os estudantes conferiram também as diferentes opções de soja presentes no mercado e quais as regiões e climas para adequá-las. Para este tema, eles acompanharam a palestra de Carlos Pitol. Nós tínhamos um número grande de estudantes, nós damos um pouco de enfoque acadêmico, mostrando as cultivares e, dentro das cultivares, as características que são interessantes para o produtor. Então, chamando a atenção na questão do ciclo, do deporte, da sensibilidade ao acampamento, tolerância seca e o potencial produtivo também. Então, mostrando para as pessoas o que é importante analisar em uma cultivar para que ela seja indicada e o produtor adota para o seu sistema de produção. O dia de campo, que trouxe em sua maioria os acadêmicos de agronomia, chamou a atenção dos jovens e também de docentes que aprendem com os alunos. Para este professor, o conhecimento deve, sim, ultrapassar as salas de aula. Essa oportunidade, não só para mim, mas principalmente para os alunos, é muito importante porque eles já vão tendo noção do que é a realidade, o que é que espera eles daqui a um tempo. Essas tecnologias chegam para a gente dessa forma, trazida pela fundação, que é extremamente importante para o Estado. Por quê? Porque eles vão desenvolver tecnologias próprias para a gente, para resolver os problemas dos agricultores, facilitando o cultivo, minimizando a chance de alguma coisa dar errada. Por quê? Porque tudo é testado, tudo é avaliado para as nossas condições. E o aluno afirma. Nós deparamos com algumas dificuldades dentro da universidade e quando chegamos no campo, às vezes é totalmente diferente. Então, isso ajuda no nosso conhecimento, na nossa formação acadêmica. Legenda Adriana Zanotto